E novidade para o seu smartphone, capinha de celular, mas olha o detalhe, você não precisa se matar para abrir. É só, é imã gente, é imã, mas ele é a prova d'água. Outra novidade, que é muito usada e muito prática. Então aqui ó, imã, põe o seu smartphone aqui dentro, cheio de imãs aqui ó, aqui tem outro, fecha e fecha, simples assim. Transcrição e Legendas Pedro Negri